Neste fim de semana tem estreia do Diplomacia. O nosso convidado especial é o embaixador da África do Sul no Brasil, Ampakama Ambete. O país é parceiro do Brasil no BRICS e no IBAS. E você vai ver mais. Ebola, chikungunya, estará o Brasil preparado para enfrentar as novas endemias? O governo federal está fazendo um trabalho de observação, de monitoramento, que eu penso que tem atendido bem essa preocupação da população. Na sessão, Arte e Diplomacia, o neoconcretismo nas obras do artista plástico Ilau Samilau. Nas colunas culturais, a crítica ao filme Trem Noturno para Lisboa, que trata do Estado Novo, a ditadura de Portugal, e o som sino-francês de Yo-Yo Ma. O Diplomacia é neste fim de semana. Eu espero por você! E aí E aí E aí E aí